Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Filhos de paciente alérgica que morreu após receber medicamentos serão indenizados. No programa de hoje vamos rever uma reportagem especial sobre compras pela internet. Se você é daqueles que preferem a praticidade de comprar online, é bom ficar de olho para saber quais regras se aplicam às compras virtuais, como se precaver para não ser vítima de fraudes e o que fazer caso se sinta prejudicado. E ainda, a quarta turma decide que danceteria tem direito de usar o nome Chandon sem autorização da fabricante francesa de espumantes. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com a decisão que condenou um posto de gasolina a pagar indenização para idoso que sofreu acidente na calçada molhada em frente ao estabelecimento. Os ministros da quarta turma confirmaram decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão, que havia considerado cabível a indenização por danos morais e materiais para a vítima que fraturou as costelas após cair na calçada em frente a um posto de combustíveis. De acordo com o processo, a calçada onde o idoso escorregou estava molhada, porque a mangueira usada no pátio do posto estava aberta e escoando água. E na hora do acidente, não havia sinalização indicando que o piso estava escorregadio. O ministro salientou que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, aqueles que exercem atividade lucrativa respondem pelos defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente de culpa, e que o CDC protege todos aqueles que, mesmo sem uma compra direta, sejam vítimas de acidentes que resultem da atividade comercial. A defesa entrou com um agravo regimental contra a decisão, sustentando que não houve equiparação de consumo e nem requisitos da responsabilidade civil que gerariam o dever de indenização, afirmando que a culpa da queda foi exclusiva da vítima. Mas, para os ministros, os argumentos da empresa não são suficientes para afastar a condenação e que, para alteração do entendimento, seria necessário o resame de provas, o que é vedado por súmula do tribunal. Uma agência bancária que suspendeu parcialmente atendimento após ser atingida por explosivos não deve pagar danos morais à cliente. A decisão é da terceira turma. O caso julgado no STJ envolvia uma cliente que alegou ter sofrido danos morais porque o atendimento da única agência do Banco do Brasil na cidade ficou parcialmente suspenso por mais de 200 dias. A agência que fica em Riachão do Dantas, no estado de Sergipe, foi vítima de assalto com explosivos em 2015 e, por isso, interrompeu de forma parcial o atendimento na unidade. No processo, a cliente alegou que ficou impedida de movimentar a conta e teve que realizar transações em outros municípios. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente em primeira e segunda instâncias. O Tribunal de Justiça de Sergipe entendeu que, apesar da suspensão, os correntistas tinham a possibilidade de utilizar correspondentes bancários no município e os serviços de internet ou da central de atendimento telefônico do banco. A cliente recorreu ao STJ, onde alegou que, após ser reformada e equipada, a agência continuou a negar serviços envolvendo dinheiro em espécie, o que caracterizaria o dano moral indenizável. Mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que a mera presença de aborrecimentos ou frustrações não configura dano moral, pois é preciso identificar uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana. Ao negar o pedido, a relatora considerou que a decisão do Tribunal Estadual está em harmonia com o entendimento do STJ, de que meros dissabores não acarretam dano moral indenizável. Os ministros da terceira turma seguiram o entendimento da relatora e negaram danos morais à cliente. Danceteria pode continuar a usar nome Chandon sem a autorização da fabricante francesa de espumantes. Veja na reportagem de Samanta Pessanha. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça não aceitou o recurso especial da empresa francesa Champagne Moët & Chandon, que queria proibir que uma danceteria continuasse a utilizar o nome Chandon. De forma unânime, os ministros concluíram que a proteção à marca de bebidas francesa está ligada ao ramo de atividade dela, o que não possibilita a confusão entre empresas que atuam em negócios distintos. De acordo com a Moët & Chandon, a danceteria usa a marca registrada na França sem consentimento da fabricante de espumantes. A empresa francesa também alegou que a danceteria oferecia aos clientes bebidas da marca Chandon e isso poderia gerar confusão entre os consumidores. O pedido para que a danceteria parasse de utilizar a marca foi negado pela justiça catarenense. A produtora de espumantes, então, recorreu ao STJ. No recurso, a empresa de espumantes alegou que o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial concede proteção especial à marca conhecida, ainda que não registrada no Brasil. Mas o desembargador convocado, Lázaro Guimarães, relator do processo no STJ, destacou que a jurisprudência do tribunal estipula que só as marcas de alto renome possuem proteção em todos os ramos de atividade. Como a Chandon não é uma marca de alto renome, e sim, notoriamente conhecida, ela possui proteção internacional apenas no ramo de bebidas, conforme previsto pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial. Olá, além de reportagens especiais, boletins e entrevistas, você também fica por dentro do quadro Momento do Consumidor, que roda nos intervalos da Rádio Justiça. E nesta semana, a gente vai falar do prazo para que o correntista mova a ação de prestação de contas contra o banco para obter esclarecimentos sobre a cobrança de taxas bancárias. Também nos intervalos da emissora, você fica por dentro do STJ em repetitivos. Desta vez, a gente vai falar da tese 891, que trata dos expurgos inflacionários decorrentes do plano verão. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Depois do intervalo, vamos rever uma reportagem sobre compras pela internet. O STJ Notícias volta já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e hoje vamos rever uma reportagem especial sobre compras pela internet. Aqui no estúdio, eu conversei com o advogado Humberto Valim. Ele falou sobre como agir caso você se sinta prejudicado ao fazer uma compra pela internet. E também respondeu dúvidas sobre o assunto no programa que foi ao ar no dia 11 de novembro de 2017. Vamos assistir. Este consumidor da Bahia esperava receber uma máquina fotográfica comprada por um valor bem abaixo na internet. Mas ao receber a embalagem, percebeu algo bem diferente. Opa, acabei de receber o produto. Como o volume não condiz com o tamanho do produto, eu estou registrando porque, com certeza, é vítima de mais uma armação. Se existir a intenção de fazer uma aquisição pela internet, em primeiro lugar, conhecer o fornecedor. Saber se ele realmente existe, se o CNPJ dele é ativo, se existem reclamações dele na internet. Hoje existem sites que indicam isso. Saber se ele tem uma solvência financeira. André seguiu todas essas recomendações ao procurar na internet um celular em conta para uma funcionária. No site de uma empresa muito conhecida no Brasil, ele encontrou um aparelho super moderno, com tela de retina, câmera que faz fotos panorâmicas, super em conta. Comprou, mas no lugar do aparelho, André recebeu em casa esse tijolo. A primeira reação foi procurar a firma, a empresa que me vendeu. Foi aí que eu me dei conta que a empresa que me vendeu, vendeu em nome de uma outra empresa. Usava o site dessa empresa grande, conhecida. Mas, na verdade, quem fornecia o produto era uma outra empresa, que era de Manaus. A loja alegou que a empresa intermediária foi descredenciada do grupo após o ocorrido. Ao tentar resolver a situação, André passou por uma outra complicação. Uma assessora da empresa me procurou e disse, vamos resolver o problema, nós vamos mandar para você um celular igual, só que por um outro preço, porque nós temos também esse celular, mas por um outro preço. Eu falei, não, eu quero pelo mesmo preço que foi anunciado. Entraram em contato comigo e falaram, não, tudo bem, a gente manda para você pelo mesmo preço e mandaram. Uma vez que é realizada essa intermediação entre o vendedor e o consumidor, os sites respondem por problemas nas compras online. Afinal, o consumidor confiou que estava negociando com o vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações fornecidas para sua compra na internet. No STJ, o entendimento é que o prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. Nesse caso, o fornecedor não pode se eximir dessa responsabilidade, pois o Código de Defesa do Consumidor proíbe essa condição. Esta mulher que prefere não se identificar foi vítima de um estelionatário no Facebook. Em busca de passagens aéreas para o grupo da igreja, para participar de um retiro em Cuiabá, ela encontrou este anúncio. O preço estava 50% mais barato. Aí ela começou a negociar com o homem. Parecia a compra certa. Isso me esclareceu, me falou que eles compravam milhas aéreas com valor perto de vencer e que por isso ele pagava muito barato nessas milhas. Como ele pagava muito barato, ele tinha condições de repassar as passagens no valor bem mais acessível para a gente. Ele dizia que ele emitia as passagens primeiro todas, mandava nos e-mails das pessoas, né? E com aquele localizador você podia ligar na companhia aérea ou entrar no site. Depois de checar, ela comprou 17 passagens para o grupo. Cerca de R$ 5.800 foram depositados na conta do estelionatário. Depois disso, as passagens começaram a ser canceladas. O homem desapareceu. 17 passagens, 11 canceladas e 6 válidas, né? Viajamos dessa forma, só que na volta, uma das pessoas dessas 6 que tinha passagem válida para ir, quando ele foi na hora de voltar, a passagem estava cancelada de volta. O Ari foi essa pessoa. Ele comprou os trechos de ida e volta juntos. Além de ser enganado pelo estelionatário, Ari enfrentou um outro problema na companhia aérea. A passagem está cancelada e você consegue voar e depois não consegue voltar. Além desse estelionato, nós sofremos uma desonestidade da empresa porque eles receberam duas vezes o valor da passagem. Depois da descoberta da fraude, a página no Facebook mudou de nome. De Quero Viagem passou a se chamar Meu Destino e com anúncios de 50% de desconto em passagens aéreas. Todos os prints das conversas com o estelionatário, documentos de compra e os bilhetes aéreos foram entregues na delegacia de estelionato do Distrito Federal, que investiga o caso. Eu e o grupo não temos mais esperança de recuperar esse dinheiro, mas a gente tem esperança de que esse cara seja achado e pague, né? Porque nós não temos mais como recuperar, mas os próximos têm como não tomar esse prejuízo. Pois é, doutor Valim, nós vimos aí dois casos, duas situações diferentes de compras na internet. A primeira mostra aí, vale ressaltar, que a empresa grande, ela também se responsabiliza por problemas de vendas, compra e venda, feitas pelas empresas intermediadoras, né? Exatamente. Qualquer empresa do âmbito de um relacionamento com o cliente é responsável. Não importa se você compra pelo site, se outra empresa é responsável por fornecer. Todas essas empresas envolvidas na cadeia de consumo são responsáveis por entregar um produto correto, de qualidade, ao preço combinado. Por isso é preciso ter atenção na hora de fazer uma compra, porque às vezes você acha que você está comprando diretamente com a empresa que está ali no anúncio, no site, mas na verdade você está fazendo essa intermediação com uma outra empresa, né? É, o mais importante é o consumidor ficar atento na hora de fazer a compra, sempre relacionar o seu pagamento a uma forma tal que esse pagamento seja garantido, ou seja, só é pago este valor ao fornecedor depois que você receber e der o ok de liberação. Existem muitos sites de compra que garantem, garantem o quê? O seu pagamento fica bloqueado, depois que você recebe, checou, é o produto correto, você informa a esse agenciador, esse intermediário que está satisfeito, só assim esse dinheiro vai cair na mão deste vendedor. É a forma mais segura. Agora a pessoa que sofreu algum tipo de estelionato, como o caso que nós mostramos aí na reportagem, deve fazer exatamente isso que a nossa personagem fez, né? Pegar todos os documentos e procurar a polícia. É, infelizmente, uma vez não recebendo o produto e já tendo pago, registre um boletim de ocorrência, junte todas as telas, imprima. Se existir a possibilidade ainda de contestar se foi uma compra feita com cartão de crédito e ainda não foi pago a sua fatura, existe sim a possibilidade de você contestar aquele pagamento. Sua empresa de cartão de crédito vai ressarci-lo e não vai pagar esse fornecedor que não entregou o devido produto. Algumas perguntas foram enviadas nas redes sociais, vamos ver, selecionamos algumas. A primeira foi do Israel, ele mandou pelo Twitter. As empresas de transporte aéreo estão obrigadas a respeitar o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor? Sim, o Código de Defesa do Consumidor serve para qualquer negócio. Em particular, no caso das empresas aéreas, nós temos uma peculiaridade. Existe uma regulação de que o consumidor pode, sim, desistir sem motivo 24 horas depois que efetuou o pagamento. Essa é a regra específica para esse setor. Ou seja, pode desistir, sim, 24 horas. Depois dessas 24 horas, a desistência vai ser regulada pelo próprio fornecedor. De acordo com a categoria, a classe da sua tarifa, dependendo do valor que você pague de tarifa, você pode ficar isento, despreocupado, pode cancelar, pode remarcar à vontade. Porém, existem tarifas ditas light, as mais baratas, que não dão direito da desistência. Confirme atentamente, antes de comprar, qual é o critério, qual é a regra daquela passagem que você está comprando para devolução. Em outras compras, por exemplo, de produtos, existe também um prazo para arrependimento? A regra é geral. Não sendo comprado num estabelecimento físico, ou seja, aquele estabelecimento onde o consumidor se dirige, pessoalmente compra, fora esse estabelecimento, ou seja, compra pela internet, por telefone, por um vendedor, de porta em porta, é sete dias após a compra, o consumidor, isso é a garantia do corte de defesa do consumidor, tem sete dias para desistir sem motivo da compra. Temos mais perguntas, vamos ver. É da VV, que ela mandou pelo Facebook, quando compra o produto, paga à vista e não chega no prazo estipulado, dado pela empresa. Importante, ao comprar, verifique, acompanhe, às vezes o problema é da transportadora, eventualmente do correio, existe um prazo razoável de entrega. Não sendo respeitado este prazo, é direito, sim, do consumidor desistir da venda, mesmo até depois dos sete dias, mesmo porque ele não recebeu o produto, e ter o seu dinheiro de volta. Nossa próxima pergunta é do Cris Navarro. Ele mandou pelo Facebook, até quando posso comprar um produto de valor em dólar, sendo uma compra de fora do Brasil para dentro, para não ser taxado? A regra é uma lei já antiga, diz que é 100 dólares, 100 dólares que você pode importar. Infelizmente, a Receita Federal tem entendido que é 50 dólares. Então, a nossa recomendação é, compre o produto até 100 dólares, se eventualmente for taxado acima de 50 dólares, pague e depois questione a Receita Federal. Questionando a Receita Federal através dos juizados especiais de pequenas causas, já é pacífico o entendimento, é direito, é legal a importação de até 100 dólares isento. Isso, vamos ver mais perguntas? É do Marcos Silveira, lá de Florianópolis. O que difere entre o direito do consumidor, que cobra pela internet, e o direito do consumidor, do consumo que compra em uma loja física? Não há nenhuma diferença. Seja a compra física, seja uma compra online, o direito é igual para todos os consumidores. Com detalhe que aquele que compra online ainda tem o direito do arrependimento em sete dias, sem justificativo. Temos tempo para mais uma pergunta. É do Bruno. Ele explica a seguinte questão e uma dúvida aí. Passagem aérea internacional comprada pela internet. O site da empresa, com filial no Brasil, informa que não estorna valores em caso de cancelamento. Passageiro comprou pela internet, mas cancelou a compra três dias. A empresa tem que devolver ou não dinheiro? Independente de onde é a empresa, se ela tem uma sede, se ela trabalha no Brasil, ela tem que respeitar o corte de defesa do consumidor. Nesse seu caso, judicialmente, você pode sim pedir o estorno gratuitamente de tudo que você pagou, sem nenhuma multa, mesmo depois das 24 horas. Veja bem, se você vai viajar daqui a dois meses e faz o cancelamento hoje, não é razoável ter alguma multa. Ou seja, a regra normal é 24 horas. Em casos excepcionais, sim, aplica-se os sete dias de arrependimento. Para finalizar, é preciso, atenção, deixar esse alerta para fazer compras nesse mundo que é tão amplo que se chama internet. O consumidor inteligente não faz compra só pensando no preço. Ele tem que avaliar a qualidade do produto e, se a diferença do preço entre um valor normal e um valor ofertado for muito grande, desconfie. Doutor Valencio, eu tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Depois do intervalo, você vai ver, o hospital é condenado a indenizar os filhos de uma paciente que morreu após ser aplicado o medicamento ao qual ela era alérgica. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que filho tem direito a exigir prestação de contas aos pais, caso suspeite de abuso na administração de bens. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o poder dos pais em relação à administração dos bens dos filhos menores não é absoluto. Em caráter excepcional, é possível que o filho entre na justiça para pedir prestação de contas, quando o pedido for fundamentado na suspeita de abuso de direito por parte dos pais. Os ministros chegaram a esse entendimento ao julgar o recurso de um filho para que a mãe adotiva prestasse contas do período em que administrou a pensão por morte, recebida desde o falecimento do pai dele até o momento que atingiu a maioridade. De acordo com o filho, o valor da pensão foi depositado em conta corrente durante cinco anos. Mesmo assim, ele afirma que a mãe o deixou abandonado e ele não recebeu nenhum valor para custear alimentação, vestuário e outras necessidades, o que configuraria abuso de direito. Por conta disso, ele entrou na justiça e o caso veio parar no STJ. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o pai e a mãe, durante o exercício do poder familiar, têm o direito de usufruir dos bens dos filhos menores sob a autoridade deles. Por esse motivo, não existe o dever de prestar contas sobre os valores recebidos pelos pais em nome do menor, presumindo que as verbas foram usadas para custear, por exemplo, alimentação, saúde e vestuário da família. Mas o magistrado esclareceu que o fato dos pais serem usufrutuários e administradores dos bens dos filhos menores não dá a eles liberdade total para utilizar, como quiserem, o patrimônio dos filhos. Com isso, o ministro Marco Aurélio Belize afirma que o filho vai ter que comprovar o abuso de direito. Havendo a comprovação, a mãe vai ser obrigada a prestar contas dos valores. Filhos de uma paciente que informou ser alérgica a adipirona e morreu após receber o medicamento, serão indenizados em 150 salários mínimos cada um. A decisão é da terceira turma do STJ. De acordo com os filhos, a paciente informou no prontuário médico que tinha alergia a adipirona, mas mesmo assim o medicamento foi aplicado. E minutos depois, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Após permanecer quatro anos em estado vegetativo, a paciente morreu. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia fixado a indenização contra o hospital Copador em 50 mil reais para cada filho, mas a terceira turma do STJ aumentou o valor para 150 salários mínimos para cada um deles. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigui, explicou que a revisão do STJ para danos morais só é possível em hipóteses excepcionais, como valores irrisórios ou exorbitantes definidos por instâncias anteriores, e que no caso analisado, o estado de coma por quatro anos da paciente gerou custos à família, e por isso o valor definido anteriormente foi insuficiente. A ministra destacou ainda que, em regra, a previsão de dano moral é devida para o próprio ofendido, mas que existe a possibilidade de parentes e outras pessoas ligadas afetivamente postularem a compensação pelos prejuízos, que são os danos morais reflexos. Em abril acontece a oitava jornada de Direito Civil. Magistrados, professores, estudiosos do Direito Civil vão analisar 374 propostas de enunciados e 43 mudanças legislativas que o Conselho da Justiça Federal recebeu. Eu conversei com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é um dos coordenadores científicos gerais, sobre a importância do evento. Vamos ver. Ministro, qual é a expectativa para a oitava jornada de Direito Civil? A expectativa é muito boa. Nós estamos festejando este ano 15 anos da vigência do Código Civil de 2002. Ele foi promulgado em janeiro de 2002, mas entrou em vigor apenas em janeiro de 2003. É um excelente Código Civil, ele realmente satisfaz toda a comunidade jurídica. Entretanto, sempre tem algumas questões polêmicas que devem ser discutidas. E nada melhor do que se aproveitar a jornada de Direito Civil, que é o principal evento de Direito Civil do Brasil, reunindo doutrinadores, reunindo professores, reunindo magistrados, envolvendo os ministros do STJ, especialmente aqueles que atuam no direito privado. Nada mais natural que esse grupo de pessoas provoque o Congresso Nacional para que, eventualmente, se entender razoável, proceda a essas modificações. Ministro, é possível ter uma ideia do nível de aproveitamento dos enunciados no ensino universitário, no mercado de trabalho ou no cotidiano forense, por exemplo? Ao longo desses anos, os enunciados das jornadas têm servido de referência tanto para juízes como também para professores. E eles são muito usados também na parte doutrinária. Então, nós observamos, por exemplo, esses códigos civis anotados que eles trazem sempre relacionados a cada artigo, o enunciado das jornadas. Então, eles têm uma grande eficácia prática para toda a comunidade jurídica. Ministro, muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Eu que agradeço e ficam todos convidados para a jornada que vai se realizar agora no final do mês de abril. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e semana que vem tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho